Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, nessa segunda-feira, segunda-feira, não sei que dia que é hoje, hoje, ontem foi domingo, hoje é segunda, demorou? E se isso foi certinho, se isso é certo mesmo, já deixa esse like aí, se hoje for segunda, quero ver, deixa o likezinho, tem um cara tirando fotinha ali, e o gerente tá ali, eu quero falar com ele mesmo, o gerente tem que falar com ele hoje, que se não, daqui a pouco o cara bate outra meta aí, e eu fico sem grana, tá ligado? Tanto dinheiro que eu vou dar pra eles, mano, tá ligado? Deixa eu vir aqui, deixa o meu carrinho aqui, vocês falaram tanto que o meu carro era feio, mas olha aí, mano, eu achei top, eu achei top, cilistro, os caras tão aqui só pegando o carro, mano, senhor, tá ocupado aí? Tô sim, tô sim, vou fazer uma venda aí, mas já vem aí falar contigo, beleza? Não, tranquilo, tranquilo, qualquer coisa entra aí. Ô senhor, vamos lá, por favor, depois a gente manda... A polícia federal partiu ali agora, mano. É o seguinte, eu tenho que fazer o pagamento dele, pagamento não, né, vou ter que dar aquele prêmio pra ele, eu pensei um pouquinho, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma grana pra ele, né, mano? Dar uma graninha, tá ligado? Uns 30 mil de bônus, por ele ter vendido bastante veículo, e ele já bateu, vendeu mais, né? Já vendeu bastante, então, começando o vídeo, já vira membro do canal aí, se você não é membro ainda. Hoje a gente vai dar outra olhada nas casas, parece que consertaram as casas, parece que tem como comprar novas casas, vai ter mais alguma coisa dentro dela. Então, acho que hoje a gente vai comprar nossa casa. Deixa eu dar só uma olhadinha no mapa aqui, se é isso mesmo. Ahn, provavelmente tem prédios, se eu não me engano, cara, a gente vai dar uma olhada nisso, hein? Eu tenho que ver até com o Rafael, provavelmente também ele vai comprar, aí eu já pego tudo certinho com ele. Eu acho que ele foi lá pegar o carro pro cara, véi. Ah, e tem outra, tem um índio, mano. Um índio a gente vai ter que dar um jeito, mano, mesmo tá vendo trampar, véi. Polícia federal tá ali fora, ver se eles estão querendo alguma coisa. São tão verificando por aqui, é tranquilo. Opa, boa tarde, tudo bom? Tranquilo, precisou de alguma coisa aí? Ah, na verdade eu tô procura de um mecânico. Mecânico aqui, você não vai achar não, velho. Ah, nem aqui, nem na oficina, porque não tem ninguém lá. Ah, e aí eu já não sei, tá ligado? Tem número de nenhum mecânico lá, não? Pior que não, cara. Acabei de comprar aquele carrinho ali, ó. Entendi. O vendedor aí. Era só pra dar uma pintadinha, mas tá tranquilo. Ah, não, tranquilo. Qualquer coisa, daqui a pouco eles estão aí. Só dá uma anunciada lá no Twitterzinho que eles aparecem daqui a pouco, é. Sim, sim, sim. Mas valeu aí, obrigado aí pela atenção. É nóis, é nóis. Ai, ai, ai. Pô, já que o Rafael não tá por aqui ainda, vamos dar uma olhada nas casas, véi. Deixa eu ver aqui. Ô, irmão, eu vou te perguntar aqui uma parada. Opa. Ah, você recebeu a notícia que tá tendo alguns prédios aí pra tá comprando também? Ou só... Então, eu tava agora aí atrás, meu. Eu não cheguei a achar nenhum ainda, não. Entendi, entendi. Ó, tranquilo. Deixa eu ver se o rapaz vai chegar aí. Deixa eu ver quem tá chegando ali. Valeu aí. Beleza, falou. Valeu. Ó, quem tá chegando aí. Esse não é o índio. Acho que é ele, hein, mano. Pela cara, acho que é ele, hein. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver que eu vou perguntar ao gerente se ele veio aqui, mano. Se ele ficou vindo aqui, tá ligado? Senão, ele já vai embora na mesma hora, velho. É, seu índio. Tá sumido. Rapaz, aconteceu com esse problema que eu falei pra você? Se caso não pudesse aparecer. Você tá lembrado? Sim, sim. Eu fui bem detalhista quando eu falei isso aí. Aconteceu algumas coisas que eu não pude aparecer. Mas sempre falo com o Rafael aqui, ó. Sempre falo com o Rafael e com o Dimas. Se você falar com o Rafael e com o Dimas, é que vez quanto aqui? É parte da noite. Ah, sim, tranquilo, tranquilo. Pode perguntar o Rafael e o Dimas. Ah, é que eu perguntei ao meu sócio lá. Ele falou que eu nunca tinha te visto aqui, pô. Ah, não. Ele nunca vi aqui. Eu nunca vi ele aqui mesmo, não. Entendi, entendi. Ele nunca vi ele aqui, não. Se eu falar que eu vi ele aqui, eu tô mentindo. Mas o Dimas e o Rafael, sempre a gente conversa aqui, ó. Ah, sim. Eu ia até falar com o Rafael sobre... Conhecei contratado agora, que é o... Onde ele é o... Kaleu, Kaleu. Kaleu? Sim, sim. Sim, sim. Não fiquei sabendo dele ainda, não. Quem contratou hoje foi o gerente. É, tem um... Ele anda todo na beca. Parece filho de rico, todo filho de boizinho. Ah, então... Ah, depois eu vou conversar com o Rafael, que ele que tava... Que ele te viu aí sempre, né? Não, não. Tranquilo. Pra isso aí a gente não discute, não. Como eu falei, tem algumas coisas que acontecem com o imprevisto e a gente tem que... Mas mesmo sem eu estar aqui, mesmo sem eu estar aqui, eu tô ajudando. Só isso que eu te posso te falar. Não, sim, tranquilo, tranquilo. Eu vou... Você entende ou não isso aí que eu quero falar ou não? Não, entendo, entendo. É só subir à esquerda, virar quadrado e pular duas bolinhas. Entendi. É... Não, a Xing tá trampando aí, por que que eu ia demitir ele, mano? O cara, o meu sócio foi o que o cara nunca teve aqui, porra. Que negócio é esse? Mas o cara sempre tá aí, mano. Então eu vou conversar com o Rafa depois pra confirmar isso, né? Eu tô esperando o Xing que ele vai vir aqui. Eu quero conversar um negócio com ele, tá ligado? As coisinhas, tá ligado? Que eu reparei e veio aqui, tá ligado? Eu tenho um Porsche, funcionário, eu tenho Ferrari. Então, né? A gente vai pedir algumas coisinhas pra ele, pra gente tá verificando. É... Amanhã, certeza, certeza, a gente vai lá na Colômbia. Porque também a gente vai fazer algumas coisinhas com eles lá, mano. Demorou? Tem umas coisinhas em mente aqui que eu vou pedir pra eles. Porque eles tão me devendo uma, né? Então, eu vou pedir algumas coisas pra eles lá, filho. Pra eles me pagarem. Então eu vou esperar o Xing chegar aqui pra falar com ele. Ó, o Rafael chegou aí, ó. Eu vou perguntar ele aqui, antes que o Xing chegue também, né? Vou perguntar ele sobre as casas. Ele deve saber, mano. Ele tá toda hora por aí. Fala aí, senhor Rafael. Salve, chefe. Fala aí, fala aí. Tranquilo, tranquilo. Eu ia te perguntar aqui. Você tava andando por aí. Essas casas novas que construíram ali uns prédiozinhos ali, você já ficou sabendo onde que é? Prédiozinho novo? Não tô sabendo, não. É, das casas aí. Aparentemente demoliram as casas anterior, né? Sim, sim. Eles despejaram, pessoal. Então, aí não tem nenhum empreendimento novo? Só demoliram as casas ainda? Não, não. Tem sim. Agora já tá normal, a portaria tá normal, tá todo mundo atendendo. É só achar uma casa aí que você se interesse, que tem uma vaguinha pra você comprar. Ah, sim. Compreendi, compreendi. Mas naquele local... Mas, tipo assim, não tem mais locais não, né? São aqueles mesmos. Olha, tem alguns que não estão no GPS, mas eu não vou saber te informar exatamente onde eles estão, sabe? Ah, sim, compreendo. Mas existem algumas casas sim, fora do meio do mapa. Tranquilo. Vou dar uma olhadinha ali. Chega aí que eu vou te fazer um... passar um negocinho ali. Eu esqueci que eu tenho que dar uma premiação ali. É, mano. Você esqueceu daquela premiaçãozinha? Então, eu tava... Ah, lembrei, mano. Eu tava pensando aqui. Carro você já tem, moto você já tem, tá ligado? Acho que uma coisa que ninguém recusa é grana, né? Ah, recusar não é recusa, né? Exatamente. Então eu vou estar te passando uma... Uma graninha aí. Ok, isso que eu agradeço, eu agradeço. E fiquei sabendo que você já bateu outra meta aí? Bati 8 milhões agora, próxima é 10. Deus quiser. Ô, louca, aí sim, aí é um funcionário que a gente tem que respeitar mesmo. Só um segundinho aqui, que eu vou estar fazendo a transferência. Pode falar o seu número? Posso sim, posso sim. É 6694-9616. 6694-9616. Ô, o Pokken apareceu aqui também, ó. Chegou pro senhor aí um bônusinho de 30 mil? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Chegou sim, seu Tonho. Obrigadão aí, viu? Que isso. Próxima aí. Na próxima aí a gente dá uma melhorada, pra ficar tranquilo, né? Não, tá ótimo já, por esse valor aí. Valeu, valeu. Depois eu converso mais com você lá. Pode ir lá atender lá o pessoal, lá que eu vou conversar aqui com o Shiggy rapidão. Suave, então, valeu. Valeu, valeu. Boa tarde pra vocês. Fala, seu Shiggy, tranquilo? Tranquilo, seu Tonhão, tudo suave. Tranquilo. Quero falar um negócio com você, ele é só um segundo e deixa eu ver se tem gente aqui. Tranquilo, tranquilo. Então, o negócio é o seguinte. Tava querendo te pedir algumas coisas aí. Eu não sei se vai ter essa... Acho que é fácil pro senhor, né? Já que o senhor é o gerente. Eu tava querendo que o senhor me mandasse uma lista dos pessoal que tá trabalhando aqui pra mim. A lista atualizada, com o número de telefone, tá entendendo? E também, se possível, o ganho que essas pessoas já tiveram aqui durante o trabalho deles. Se isso seria possível? Sim, sim. Deixa eu te falar, seu Tonhão. No Xcode, a gente tem uma aba ali. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver no celular. Tranquilo, tranquilo. Aqui, ó. Dados funcionários, seu Tonhão. Lá tem o nome, o número também de telefone pra anotar, né? E o cargo deles. O cargo de cada um. Se é gerente, se é vendedor. Ah, sim. Então, lá já tá separadinho certinho o nome de todo mundo que tá trabalhando. Sim. E é uma norma da empresa. Todos os vendedores têm que ter adicionado todos os outros vendedores e os gerentes. Pra ter contato lá. Entendeu? Exatamente. É uma norma. Não, é... E a questão do ganho? Você acha que você consegue? Sim. O seu sócio, Zblood, ele me passou várias fichas aí de pagamento das duas últimas, acho que duas ou três semanas. Ele tem tudo anotado lá no Excel dele. Eu vou pedir pra ele me enviar e eu envio pro senhor aí no nosso privado. Ah, sim, tranquilo, tranquilo. Não, é o seguinte, é que... Andei verificando algumas coisinhas aí, que é meio estranho ali, tá ligado? É que é o seguinte... Ah, sei que se reparou ali fora, eu tô com um Porschezinho, né? Foi uma custa de 250 mil, só que eu já vi funcionar o meu com a Ferrari, tá me entendendo? Então, é uma parada meio estranha. Então, eu tava querendo dar uma verificada em todo mundo, para eu ver se tá tudo correto, tá me entendendo? Sim, sim, Celto. Ah, e eu queria que essa parada ficasse só entre eu e você aqui, tranquilo? Com certeza, seu Toninho. Pode ficar tranquilo, eu vou falar com o seu Zblood, ele vai me passar tudo. Ele já anotou, já me mostrou, inclusive, eu já vi as anotações, tá tudo bem anotar. Mas, sobre a Felali, seu Toninho, tem uma coisa que a gente tem que comentar aqui. O nosso gelente, Laphael, ele vendeu nessa semana 8 milhões, entendeu? Sim, não, ele falou pra mim isso aí, ele falou pra mim isso aí. Então, tipo, a comissão dele é meio grande, a gente pode fazer sabe o que, seu Toninho? Não, mas sim, a comissão dele é grande, mas ele não, tá ligado? Ele não, como funcionário, não tem como ele ter mais do que o dono. Certo, na verdade, é que é a seguinte, a gente tá fazendo de uma manela que metade do lucro é do funcionário, metade é pra vocês, né? Só que aí, essa metade de vocês divide entre você e o seu Zblood, né? É, 70 a 30. Então, eu acho que a gente tem que diminuir um pouco o ganho, então, dos funcionários. É, exatamente, que essa porcentagem tá muito alta, tá entendendo? Se não, daqui a pouco o funcionário vai comprar minha empresa, aí vai ficar meio sinistro isso. Não, acertou eu, essa aqui, essa empresa aqui vale milhões, rapaz. É, então, é isso que eu tô te falando. Não, mas deixa comigo, eu vou bolar um jeito, eu vou falar com o nosso excelente também, o Lafael. Vamos bolar um jeito de diminuir a porcentagem, porque realmente eles estão ganhando demais. E eu acho que tem que ter um leiturno maior pra vocês dois, que são donos, com certeza. Sim, sim. Deixa comigo. É, e outra coisa, o que eu te falo? Ah, o pagamento tá com o Brody, né? O pagamento da semana aí, né? Sim, aham. Não sei se ele colocou aqui no baú. Deixa eu dar uma verificada. Veja aí que você tem acesso. Não, não, não botou não. Então tá com ele, tá com ele. Tranquilo. Deixa eu te perguntar uma coisa, sobre as casas aí, você ficou sabendo? Algum empreendimento novo? Que tá dando pra comprar? A prefeitura regularizou as compras de casa, agora ela tá podendo comprar tudo nos papéis já. Sim, entendi, mas agora tem algum prédio novo que a gente pode estar indo visitar, ou são os mesmos? Rapaz, aí eu não sei o que dizia, os governantes aí estão liberando as casas, mas já foi liberado a muitas casas. Muitas, muitas. Mas e o valor? É porque, cês tá ligado que tava salgado, né? Então, aí, aí eu acho que continua, seu Tonho, né? Tá valorizado, as casas tão bem valorizadas. Não, mas aí que tá, mas aí, tipo, a casa vem imobiliada? Sim, não, seu Tonho, ó, pelo que eu soube, eu comprei uma casinha pra mim, meio humilde ainda, mas pelo que eu soube aí, todas as casas são imobiliadas, tudo no papel, você tem acesso a todo o teleno da casa, tudo certinho, entendeu? Ah, sim, entendi. Vem imobiliada, sim, todas vêm imobiliadas, se eu não me engano, acho que até os trailers que tem da prefeitura vêm imobiliado. O cara é esquisito, né, velho? Ah, sim, ó, tranquilo, eu vou dar, então, uma passada por aí pela cidade, ver se eu acho alguma plaquinha que tá vendendo uma pasta. Departamento, eu acho que eu tenho que comprar uma zinha aí, que tá difícil. Doutor Tonhão, eu, inclusive, eu tenho uma oportunidade de comprar o senhor, ela é meio salgada, mas aqui há duas quadras daqui, ó, pra esquerda aqui, ó, tem um prédio que é num viaduto lá, paz, é uma coisa linda e é exclusivo, tem até galagem pra ele. Ô, louco, calma aí, então, fala esse endereço corretamente aí, você coloca no meu GPS ali no carro? Pode ser, vamos lá, vamos lá. Vamos embora lá, então. Que isso? Deixa eu ver se eu tô interessado no seu poste. Ah, o postezinho tá ali, ó, vermelhinho ali, ó. Ia, calamba. Ele é bonito com o surfil, mas só que o surfil desses pessoal aqui do mecânico é, tá ligado? Parece que vem da China, né, mano? Ô, seu Toyo da China é coisa boa, rapaz. Ah, eu tô ligado, eu sabia que você ia falar isso. Caramba, mas tá bonito o bicho, hein? Sim, olha aí. Caramba, nossa senhora, tinha a gente lá, com licença. Entra aí, entra aí. Caramba, acho que eu nunca entrei num carro esportivo assim. Vou colocar aqui no seu GPS, peraí. Coloca aí pra nós, cara, eu acho que esse local aí. Tá ocupado agora? Não, não, eu vim até trabalhar aqui. Vamos lá, vamos lá. Se eu não me engano, se eu tô em... Se eu não me engano, são 5 milhões do valor, mas é um puta de um apartamento. Rapaz, que grana, hein? Mas olha aqui do lado da concessionária. Não, sim, é um ponto muito bem, tá ligado? Agora como a gente que sobe por esse local, aí fica na ponte, né? Isso, tu vai pegar a esquilda. Esquilda? Aí vira aqui também de novo, né? Isso, dá um cavaleiro de pau nervoso aí. Ah, lamba, eu dirijo muito. Ah, esse trade gigante aqui, rapaz. Isso, isso, olha, tem até garagem pop. Ih, rapaz, tá meio congestionado. Acho que sabe o que foi, seu Tonhão? Eles tão construindo ainda a galagem aqui, e aí vai poder retirar o veículo aqui, entendeu? Ah, sim, nossa, aí sim, hein? Olha isso aqui, a pessoa deixa meu carro lá em cima, na minha sala. Tá doido, é luxo, é luxo, Tonhão, vamos ver. Deixa eu dar uma verificada aqui. Caralho, que é o meu bicho, é um aviso aí. É, então, é que teve um aumentozinho de 10 milhões no valor que você falou, foi pra 15. Pra 15 milhões? 15 milhões, hein, só. Tá aqui o palinho. Ah, mas assim, a gente vai comprar esse prédio todo, é isso? Então, né, ficou meio caro assim. Não, não, se for pra comprar o prédio todo, até que tá tranquila. É que se eu não me engano, seu Tonhão, é a cobertula. Ah, sim, entendi. Bom, não tem como nem dar uma verificada nesse prédio antes de comprar? Eu acho que eu consigo a chave com o governante, seu Tonhão. Se você me dá 5 minutos, eu vou lá buscar. Ah, se não, já. Ah, que isso, se quiser usar o carro aí pra ir lá. Pode ser, eu vou lá buscar, eu vou lá na prefeitura que eu tenho meus contatos. 5 minutos eu volto. Porque fica meio ruim comprar a casa sem ver ela por dentro, né? Ah, com toda certeza. E eu acho que eles estão contratando o coletor de imóvel ainda. Ah, sim. Não tem nem como visitar. Mas eu vou dar um jeito, vou lá pegar a chave agora, rapaz. Já volto aí, Tonhão. Já volto aí, Tonhão. Fechou? Pode usar o carrinho aí. Aí, rapaz, eu vou dar um pau nesse carro aqui. Cuidado, cuidado. Eu quero quebrar meu carro. Vou dar um pau nesse carro aí agora, seu Tonhão. Que isso, calma. Deixa que eu... Fechar a porta. Filha da mãe, deixou com a porta aberta, velho. Tomara que ele volta com a... com a portinha, tá ligado? Que isso, mano? 15 milhões dessa casa aqui, velho. Malandro. Ele vai lá ver se ele consegue a chave, velho. Eu quero pelo menos ver a casa, né, mano? Ver se vale isso tudo, tá ligado? Aí eu vou ter que arrumar muita grana, hein, mano? Aí eu vou ter que pegar a grana emprestada, tá ligado? Eu tenho que pegar o pagamento ainda. Deve ter um meio milhão pra pegar ainda, ó. Quase um milhão já pra pegar. E aí, mano, se tivesse o corretor de imóveis, eu podia parcelar, tá me entendendo? Só que como ainda não tem, eu tenho que pagar a vista. E eu creio que seja nesse prédio todo, velho. Ô, seu Tonhão, teve um acidente aqui, mano. Eu vou pagar pro senhor. Que isso, seu Shiggy. Eu venho apagar pro senhor. Que isso, cara. A placa se enfiou na frente do calo, seu doutor Tonhão. Aí complicou, rapaz. Mas eu te pago, fique tranquilo, fique tranquilo. Ah, que isso, tranquilo. Deve ser o quê? Uns dois reais uma porta dessa? Você deixou lá na traseira, no capu lá, a porta? Pra poder botar de volta? Vixi, rapaz. Eu fui complexo lá buscar a chave. Eu esqueci na lua, seu Tonhão. Mas deixa comigo, eu te dou o valor da porta, perdoa isso, Tonhão. Tranquilo. É, sai do seu bolso mesmo. Esse cara é muito rápido, rapaz, foi complicado. Deixa ele pegar a chave ali, que a gente vai dar uma olhadinha lá, mano. Ah, não acredito que ele me dê a chave errada. Eu tenho que ir lá voltar a pegar, rapaz. Espera mais cinco minutos aí. Não, tranquilo, vai lá, vai lá, vai lá. É, bagunça, a prefeitura, a cara secretária é maldita, já volto. Tranquilo. Puta merda, velho. Como que alguém pega a chave errada da casa, mano? Meu Deus do céu, velho. Pô, se esse cara perder outra porta, ele vai... Ele vai ter que me dar outro carro, mano. Já quebrou a porta do meu Porsche, velho. Ele vai apagar mesmo o conserto? Quero nem saber. Ah, pelo menos uma porta ainda continua. Ah, isso aqui eu cuidei bem, rapaz. Rapaz, vamos ver. Se me der uma chave lá, eu vou botar fora. Ah, caralho. Rapaziada, qualquer coisa vai estar o canal dele na Twitch. Se eu não me engano, ele faz na Twitch, velho. Aí, deixa eu entrar lá. Ih, até essa mesmo, seu Tonho, é essa mesmo. Você digita ali, ó, no interfone 1, que aí eu abro a porta pro cima. Beleza, pode subir lá. Vamos dar uma olhada na casa, como é que é, hein? Quinze milhas? Rapaz, olha. Rapaz do céu, hein? Vários elevadores, é, pra quinze milhões tem que ser mesmo, né? Acho que isso aqui é cobertura de luxo, seu Tonho. Ah, é, eu tô achando que é mais que um escritório, né? Acho que é uma cobertura meio, é, dividido. Tem um apartamento aqui, ó, acho que é aqui. E tem um escritório também. Ah, sim, aqui é um apartamento, pode que é. Olha, rapaz, aqui é... Olha isso, velho. Tem um lavabo aí, um escritóriozinho. Olha lá, rapaz. Que isso, mano? Que é bom pro senhor, hein, seu Tonhão. Olha o tamanho disso aqui. Rapaz, isso aqui é um lugarzinho massa, hein? Olha a vista, olha essa sala. Eu tenho visão de tudo aqui, ó. Daqui eu consigo ver minha concessionária? Vamos ver, Santiago. Acho que não, o funcionário tá na meia esquerda, né? Acho que é pra trás. Pra trás? Pra trás, aqui é pra direita. Vamos ver se tem uma janela pra lá. Que que é aquela ali, seu Tonhão? Olha, dinheiro? Rapaz, olha o tanto de dinheiro que tem aqui no chão, velho. Olha esse armamento. Que isso, seu Tonhão? Mas que isso, rapaz? De quem que é essa casa aqui, velho? Você pegou a chave? É a prefeitura que me deu essa chave aqui, seu Tonhão. Que isso? Será que o prefeito esqueceu que ele guarda aquelas caixas 2 aqui? Deixou a gente entrar? Exatamente. Eu acho que isso aqui é coisa ilegal, seu Tonhão. Caramba, rapaz. Rapaz, eu tô fazendo alguma coisa aqui que não era nem pra fazer, eu acho, hein? Tem alguma coisa aqui, algum livro, eu acho, pra poder ler, não tem não? Ó, tem um livro de matemática e um livro de... Que? Xemicals? O que que é Xemicals? Isso aqui não é tração, não. Seu Tonhão, acho que isso aqui era esse apartamento que era usado por algum traficante, seu Tonhão. Rapaz, acho que a gente tá num lugar muito, muito errado, muito errado, hein? Não sei. Essa aqui é a casa dos colombianos que esqueceram, mano. É uma boa vitima, gente. Vai dar bom comprar isso aqui, se eu posso se empregar. É, eu acho que isso aqui pode dar ruim no futuro, né? Olha, olha, acho que isso aqui é... O que que é isso aqui? É cigalo? É, vamos vazar daqui, vamos vazar daqui, porque é um lugar que a gente nem deveria estar dentro. Meu Deus do céu. Vamos deixar isso aí pra lá, a gente dá uma olhadinha. Não tem outro lugar que você saiba, tipo, mais tranquilo, que não seja usada por pessoas do crime? Tem uma... Eu conheço uma casa de luxo que é muito bonita. Qual que é ela? Vamos dar uma olhadinha lá, vamos aproveitar. É uma mansão, vamos. Vamos, é, vamos. Tem vários apartamentos, né? Tem vários... Ih, rapaz, tem assim a porta aqui, eu tenho que colocar... É, então, fica aí. Se a polícia estiver por aí, você já sabe, né? A gente vai ter que ir. Deixa comigo, eu desenlolo, eu desenlolo com a polícia. Então, assim, apartamento de luxo, tem vários, né? Só que eu conheço uma mansão, vou marcar aqui no GPS, que é linda. Marca aí, marca aí, que a gente vai lá. E a polícia passou aqui embaixo agora, hein? É, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Marca aí logo. Marca lá, eu vou marcar, vou marcar. Eu acho que eles não viram, não tem como eles terem visto nós, né, porra. Tem olho 3D esses, cara? Nah, nah. Só se tiver aí com uma câmera, ela não tá vermelho. Se a gente sair há uns 15 segundos depois ali, já era. Já era, ia tomar um enquadre. Vamos dar uma olhadinha nessa outra aí. Provavelmente vai ser uns 15kk também, né? Gostei desse postezinho aqui, que ele é bem estável. Bem estável, né? Eu gostei desse postezinho, que ele é bem estável. Ah, a suspensão dele deve ser independente. Essa casa aqui, eu lembro, eu lembro. Mas essa casa aqui tá em torno de quanto? Eu acho que na última vez que eu vi, tava em torno de uns 8, não? Acho que tavam uns 8 milhas, velho. Eu me lembro que um... Eu conheci um ex-donno dessa casa, ele tinha pago 7 milhões na época, mas faz um tempo. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver como é que tá, mas ela é... É que eu tinha vindo aqui já, nessa casa. Deixa eu ver aqui se tá o meu valor. Ué, eu vou comprar essa casa aqui. Onde é que tá? Eu acho que... Não, eu não vou comprar não. Eu acho que... Deixa eu ver. Acho que é raro, mano. Olha aí. Eu acho que é raro, hein? 900 mil, hein, doutor? Eu acho que... Acho que... Será? Mas e aí? Tá barato, hein? Tá barato. Então, mas o que você me recomenda? Eu compro ou não? Ah, eu compraria essa barata assim. Vamos dar uma olhada por dentro? Vamos dar uma olhadinha, que senão eu vou pegar essa casa, velho. Olha aí, ó. É gigante. Eu já tinha entrado aqui, seu Toninho. Eu tenho até um espaço lá atrás com piscina e tudo, ó. É luxo também. Só que tem um problema, né, Toninho. A manutenção da casa deve ser cara, né? Porque ela é grande. É, mas ele tem que dar um jeito aí. Nossa, se eu comprar essa casa por 900, eu pago agora, mano. Eu não sei quanto que eu tenho. Quadra de tênis ali, ó. Mas eu acho que eu compro. Olha, tem uma quadra de tênis, cara. Não tem como a gente não pegar essa casa por esse valor. Ou alguém morreu aqui dentro. Sei lá, mano. Ele desvalorizou muito, hein? Eu soube que um tempo atrás a polícia fez uma investigação aqui nessa casa, Toninho. Deve ser polícia, então. Pegaram o dono da casa, ele era traficante. Ah, então a Receita Federal deve ter botado o valor baixo, né, pra vender logo, né? É, exatamente. Deve ter sido isso aí. Rapaz, eu acho que eu... Deixa eu dar uma verificada na minha conta bancária, que eu acho que é essa casa aqui mesmo, hein? Ah, eu se fosse eu comprar ali. Tá um preço de banana. Não, tá um preço aqui que, rapaz, não tem como recusar, não. Rapaz, 900 mil. É um pouco longe da concessionária, mas ainda é perto do César. Não, mas a gente dá. É, pena que a gente não vai ter uma garagezinha aqui, né? Bom, tem... Bom, se a prefeitura, se o senhor fizer o requerimento pra prefeitura, dá pra colocar aqui, ó, né? Dentro da garagem, vamos ver. Olha lá. Aí, ó, a garagezinha aí, ó. Nossa. Deixa eu dar uma verificada aqui. Cara, eu vou comprar essa casa, velho. Giro suficiente. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passadinha no banco ali? Vamos, vamos lá, vamos lá. O pessoal aqui só aceita dinheiro à vista. Aí eu vou ligando pra prefeitura, ver se eles liberam ainda hoje pro senhor. Pera aí. Ah, aí sim. Caralho, eu vou comprar essa casa aqui, mano. Cara, a última vez que eu vim tava um valorzão, agora tá isso aí só? O Xing tá dando telefone com o governador, prefeito, sei lá, mano. Deixa eu verificar a conta que eu tenho aqui. É que eu dei uma grama pro cara lá, né, mano. Será que eu botei os 900? Mentira, mano. Não, o Xing vai me prestar, mano. Eu tenho 894 mil, velho. 894. 894. O Xing vai ter que me prestar, mano. Depois eu falo... Mas é que eu tenho que receber muito ainda, tá ligado? Então, isso aqui não vai coisar muito pra mim agora. Certo, certo, certo. Vamos lá que a prefeitura liberou já a compra. Então, mas tem uma coisinha aí. Você não tem uns 6 mil pra emprestar aí, não? 6 mil? Tem aqui na minha carteira. É que eu fiz um pagamento lá pro rapaz lá, aquele bônus que ele merecia. E aí ficou faltando uns 6 milzinhos. Depois te pago. Quando pegar o pagamento lá. Faz sim, seu doutor Tonhão. Eu tô te devendo essa porta aqui. Não deve ser nada barato, não. Aí a gente quita a dívida aí. Ah, sim, a porta. É. Até tinha esquecido disso. Nossa, 900 pau pra pegar agora, tio. Aí, safe. Boa, boa. Acho que é uma ótima compra, hein, seu Tonhão. Uma ótima? Demais, demais, mano. Uma casa dessa aqui, a gente não acha na promoção assim tão fácil, não. Mas me responda uma coisa aqui, seu Tonhão. Me diga aqui, ó. Vai saber se com a sua compra, depois quando você for vender, não valoriza, entendeu? Aí você ganha um bom dinheiro. Exatamente. Não, isso aqui é um investimento, tá me entendendo? Porque antigamente eu tenho certeza que ela é 7 milhões. Baixou pra 900 por causa... Não, eu vim, eu vim aqui nesse local umas duas semanas atrás, ou uma, sei lá. E ela tava a cara. Essa é por causa do traficante que pegaram. Comprei, comprei. Aí, ó, pronto. Agora sim, ó. Fechou. Minha nova residência. Coisa boa, hein. Que isso. Tá potente, seu Tonhão. Ué, acesso recusado até... Eu quero ver o senhor fazendo festa aqui, hein. Deixa eu ver aqui o interfone aqui. É... Endereço, mansão 2. Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que o interfone tá quebrado. Ih, rapaz. Vou ligar pra prefeitura já já pra ver isso aí. Pera aí. Beleza, beleza. Aí você vê coisas lá. Deixa eu ver aqui. Caraca, mano. Eu não sei por que que tá 900 mil. Aquele dia que a gente veio aqui, tá mais caro, véi. Ué, o que que pra mim não deu? Seu Tonhão, acho que é... Eles fizeram três chaves aí, né. Eu acho que é a chave três, entendeu? A chave três? Deixa eu ver aqui. Isso, isso. Ah, sim. Boa, boa, boa. Ó. É que eu não tinha visto que ele tinha três chaves ali. Rapaz, é muito grande isso aqui, rapaz. Olha, seu Tonhão. Tá, vou te falar uma palavra aqui, ó. Eu quero ver o senhor fazendo festa aqui, hein. Não, a gente vai fazer uma festinha aqui, ó. Um tempo, ó. Ah, tem que... Sim, sim. Tem que comemorar. Compra aí. Olha o tamanho dessa moção. Dá pra gente jogar aqui um joguinho também. Façando uma grana. Ih, adoro isso aí, rapaz. Sou bom nesse jogo aí, hein. Ah, esse joguinho aí dá pra tirar uma graninha, hein. Rapaziada, comprei uma moçãozinha, tio. Essa piscina aí, seu Tonhão. Eu quero ver a mulherada louca aí, hein. Nossa, essa piscina aqui eu vou usar. Na última casa que eu tinha, nem usava a minha. Mas essa aqui, sim. Ah, doido. Essa mansão tem tudo que tu precisa. Vamos ver os quatro lá em cima, seu Tonhão. Ah, é. Bora lá dar uma olhadinha lá. Se não me engano, o quarto que o traficante dormia, eles limparam, hein. Eu acho que o senhor vai ter que comprar móveis. Eu não sei. Mas vamos ver. Ah, vamos dar uma olhadinha lá, não. Tá tranquilo. Pelo valor que eu paguei, tá tranquilo. É, realmente. Pra comprar uma cama aí, deve ser uns mil reais. A casa, tu economizou alguns milhões. Exato. Aqui é porque tá trancado, provavelmente vai acontecer alguma coisa nessa porta aqui. Ah, aqui tá a quarta de alguma criança, né, provavelmente. Provavelmente uma menina, né. Ah, sim, sim. Mas olha, é completinho, hein. Tem tudo, quatro. Ah, não. Dá pra qualquer um usar esse quarto aqui, tá tranquilo. Você tem a porta aberta ali, ó. Ah, rapaz. Esse é o quarto, rapaz. Caralho. Esse quartinho aqui, rapaz. Olha o somzão. Olha o tamanho dessa TV. Computadorzinho aqui, antiguinho. Uma gente pra trocar depois, tá tranquilo. Olha aqui, ó, seu Tonhão. O traficante, a Polícia Federal, esqueceu um bong aqui, ó. Ih, rapaz. Cala. Tô falando. Isso aqui não é um local limpo, não, né, filho. Tu vai ter que fazer uma limpa aqui na casa pra poder... Não, depois tem que limpar isso tudo aqui. Aí, tá, deve tá trancado também, não. Ah, não. Tem aqui, ó. Ah, não. Aqui, ó. Aqui é o quarto. Hum, rapaz. Esse aqui que é o meu quarto. Aquele lá. Vou deixar pra visita. Ali lá, ó. Até deixar as fotos da moeda do traficante aqui. Aqui tá pra guardar roupa aqui, ó. Tranquilo e calma. É de luxo, hein. Esse quarto aqui é bacana pra você dormir, hein. Dá até pra todo lugar aqueles dois quartos ali. Vai saber, né. Ah, aqui é. Aqui é o lugar mais importante que tem, pô. É o trono do Guerreiro. Exatamente. Ainda olhando pra piscina e a quadra ali, ó. Pode dar um cagão vigiando tua piscina aí. Exato. Rapaz, que casarão, bicho. É doido. Ó, com preço bacana isso aqui, hein. Vamos dar uma olhadinha na cozinha ali, ver se tem uns eletrodomésticos já. Pro senhor não precisar ficar comprando essas coisas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se tem tudo certinho. Não, tá tudo certinho aí, ó. Tem até comida, rapaz. Rapaz, gostaria muito de saber o que aconteceu nessa casa pra tá esse preço. Eu soube de uns negócios, então, que o traficante, ele tava sozinho, e aí a polícia bateu na porta dele, e trocaram um tiro, o traficante matou até dois policial, e aí mataram o traficante. Eita, nóis, velho. É, faz uns meses já, hein. Boa, boa. Ainda bem que o traficante se foi, que eu ganhei uma casinha boa. Rapaz, por esse preço aí, se eu tô indo, você não paga, mas nunca eu tive outro imóvel desse tipo aqui. Nem ferrando, velho. Não, eu já comprei, você lembra uma fazenda que tinha ali em cima? Eu lembro, o senhor já me comentaram o que tinha uma fazenda. Eu paguei em duas vezes ela, de 350 a cada, depois eu, 350 mil, ou seja, 700 mil eu paguei, 750 mil, acho, se eu não me engano. Eu vendi ela por, se eu não me engano, foi 20 milhões, velho. Ah, foi um lucro bastante bom. Bom, ótimo de um lucro, tá doido. Imagina esse aqui, seu Tonhão, que é no centro da cidade, uma mansão dessa aqui, quanto você pode vender depois? Imagina. Olha aqui, olha a vista aqui, ó. Rapaz, aqui a gente tem visão de tudo, ó. Só as mansão aqui do lado, seu Tonhão, você não vai se enclencar com o vizinho cuzão também. Sim, não, tá ligado, tá ligado. Agora sim, agora eu vou comprar muita roupa, botar naquele armário lá em cima, que é bastante espaçoso, né. O senhor contratou o estilista que o senhor falou que ia contratar? Contratei, contratei, eu tenho até que te passar o modelo que ele me... É, que ele fez lá, que eu até esqueci disso. Tava tanta coisa na cabeça, mas depois eu te mando lá certinho o modelo. Rapaz, essa tua roupa aí tá estilosa também, eu gostei. Ah, sim, sim. Ele tá aparentemente, aparentemente bem, né. Claro, eu tô meio feio aqui, mas... Não, essa roupa aí tá no estilo, pô. Comprei esse chapéuzinho aqui, paguei R$ 5 mil no chapéu aqui da Gucci. Boa, boa, boa. O negócio é bom, tá um sol do calaio. Nossa senhora, não, então agora eu vou voltar lá pra cidade lá. Eu vou contratar um pessoal pra dar a limpada nessa casa aí, tá legal? Tá certo, é bom mesmo, né, Cito? Vai saber se tinha até as logas do profeta. Não, sim, eu vou mandar dar uma general aí nessa casa aqui. Todo dia a gente pega um valorzinho gostoso assim, não. Deixa eu... Não, meu. Esperar lá no calo. Tranquilo. É, guys, é o seguinte. Eu vou terminar com o vídeo por aqui, ó. Tem muita coisa que dá pra fazer, acho que, nessa casa aqui. Eles vão botar mais coisa. Cara, R$ 900 conto, mano. Deixa eu nos comentar quanto é que tava antes, velho. É porque eles mexeram nas casas, no servidor aí, melhorado tudo do que tinha antes. E eu acho que eles mexeram no valor dessa casa. Por isso que tá esse valor, velho. Então, a fazenda lá deve tá o mesmo valor também, R$ 750 mil, alguma coisa, velho. Então, foi safe, hein, mano. Vamos lá pra concha? Vambora, vambora. Vamos, porque eu tenho que trabalhar. Vambora que eu tenho que arrumar um mecânico pra tá consertando essa porta agora, né? Complicado. Na real, eu vou só fazer isso aí depois que eu receber o pagamento do Brody, né? Porque toda a minha grana foi na casa. Ah, mas foi um bom investimento, você ficou limpo. Não, foi, foi. Já já você ganha uma boa grana aí, tem um estoquezinho aí pra você gastar. Sim, não, tranquilo, tranquilo. E pode chegar comigo que eu vou falar pro seu usador toda a documentação aí das últimas semanas de pagamento. Vambora, guys, vambora. Tem uma mensagem aqui da prefeitura, seu Tonhão, que vai dar um apagão já já. Não, tranquilo, tranquilo. Vamos voltar lá pra cidade, né, então. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E se eles botarem a garagem na minha casa lá, vai ficar top, mano. Esse negócio aí de ter funcionário pra enfeilar, isso aí tá estranho mesmo. É, tem que dar uma verificada nisso aí que, tá ligado? Imagina, eu comprei uma casa agora e um Porsche, o cara tem um Ferrari que compra as duas casas e o Porsche, mano. Tá meio louco isso aí. Vou falar com o seu Zeblood se ele tá fazendo certo esse negócio aí, porque ele que tá me dando uns pagamentos. É, eu achei que o Zeblood aí comprou de plomo, hein. Eu, eu sei que ele não é muito bom disso aí não, entendeu? Mas ele é dono, né? Ele falou, eu falei, ó, o seu Zeblood, eu vou contratar, economista, eu não sei, eu vou contratar um contador e tal. Aí ele, não, deixa comigo que isso aí é mais importante. Eu falei, tá bom, eu sou dono. Mas eu não sei se ele tá fazendo certo não. Nossa, se tiver alguma continha errada, a gente vai sentar e vai resolver isso aí. E a gente contrata, ó, pra ficar tranquilo. Vou voltar ali pra garagem, então. Então é isso aí, guys, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. Fui.